Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Ah, ah, ah E aí? Tá piscando, tá piscando, tá gravando Boa tarde, boa tarde Venho gravar esse videozinho aqui Vamos gravar de meio rapidinho É, vamos lá, jogo, falar no começo Obrigado, obrigado pela atenção de todos vocês E pedi desculpas por mais um fato aí que ocorreu Devido a minha A minha falta de profissionalismo Não vamos dizer assim, né Porque eu converso com as pessoas E eu trato de alguns negócios É, na palavra Na boca e Ai caralho E na minha ansiedade De agradar vocês e querer estar com vocês Mais uma vez Tentei estar em um lugar Mas infelizmente Chegam dois dias antes do evento Tá cancelado o evento Então esse evento aí de Cariacica Infelizmente foi cancelado Pelo mau tempo do local aí As chuvas E esse foi o motivo alegado, né Pelo contratante Mas tudo certo Não faltará oportunidade Estaremos presentes assim que Nos for possível E avisar todas as pessoas aí, né Que quiserem fazer alguma coisa comigo Agora seremos mais profissionais Vamos tratar com papel mesmo Só começarei a falar alguma coisa Quando Quando tivermos certezas De confirmações, etc Por exemplo A hora que chegar o voucher Da passagem Eu começo a fazer a propaganda Antes disso nada feito Então peço desculpa aí A todos vocês aí Mais uma vez Não estaremos presentes aí No dia 30 Em Cariacica Gostaria muito Seria o maior prazer Mas infelizmente Não houve esse acerto Beleza? Vamos gravar mais alguns vídeos aí Divulgando Então está cancelada A nossa ida aí Para Cariacica Beleza? Então é isso aí Muito obrigado Peço desculpas De coração Vou tentar Com que isso não ocorra mais, né Porque é muito chato Pra vocês e pra mim também Muito mais pra vocês, né Cria uma expectativa Muita gente me esperando E... Eu esperando também Encontrar muita gente Ai caralho Então já queria pedir desculpas Aí ao Fábio Sapão Ao Trovão Ronda É... E aí, moleque Vale Só rolê? Foda, né tio É multiuso É, com coriga E o salário? É Continua do mesmo jeito, né Tá foda, né tio Mas é isso aí Falou, falou Um bom dia pra vocês Passa lá, vai Então é isso aí Obrigado, obrigado Ai, ai Estão agradecendo aí Ao Baeta Ao Trovão Ronda Ao Fábio Sapão Ao Lucas Ao Lucas Que me ligou ontem Porra, emocionadão Falou Porra, tio Mil desculpas Mil desculpas Me desculpem Com certeza Algumas pessoas Serão prejudicadas Na questão de termos E tal Porque não farei mais nada Se não for compromissado Verbalmente Não faço mais nada Beleza? É o ser humano, né Acreditando no outro ser humano E a gente não pode ser assim A gente tem que fazer coisas É... No papel Beleza? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo